Me dá aqui o Divino, olha isso aqui, vê se eu posso, vê se eu aguento um negócio desse essa hora. Quem que é o cinegrafista que tá lá com o Divino? Ô Sidney, depois a gente vai ter uma conversinha, tá? Olha, gente, dá uma olhada, fecha bem num sanduíche assim, só pra matar o Elias de inveja aqui, olha isso aí. Elias, nessa hora você conseguiria comer dois desse? Ô Divino Rufino, me conta o que que é isso que está aparecendo na nossa tela a essa hora, uma hora e cinquenta e um minutos, pra quem não almoçou ainda. Ô Luares, é o Festival Burger Time, mas antes de mais nada, Lolo, eu queria saber se eu posso contar a piada do sanduíche. E a Sinara, que é a organizadora aqui do evento, do festival, se compromete a rir, viu Sinara? Independente se for boa ou ruim a piada. Combinado. Combinado, eu vou contar a piada do sanduíche. Falou que o bebim chegou na hamburgueria e falou assim, ô moça, me vê aí um sanduíche aí de pão com mortadela. Ela falou, senhor, não tem pão com mortadela aqui. Os nossos lanches estão aqui no cardápio e você pede o lanche pelo número. Tem o número um, dois, três. Ah, é por número? Então me dá cinquenta e um. Não tem como não rir. Vocês iram de verdade ou foi só por solidariedade? Foi ótimo. Foi ótimo, foi divino. Lolo, festival Burger Time, pelo segundo ano consecutivo, eu tenho o prazer de anunciar esse festival, que é maravilhoso. Está começando hoje, vai até o dia 30 e vai escolher o melhor pit dog e o melhor hambúrguer de Goiânia. Nesse ano, são cinquenta e seis estabelecimentos participando. Essa turma toda aqui, ó, está participando. Opa, quase que eu derrubei aqui, rapaz. Essa turma toda participando e aqui estão, ó, nove sanduíches que estão concorrendo. Sinara, está maravilhoso. A gente já viu aqui pelas imagens, dando água na boca de todo mundo que está assistindo e todo mundo animado também para participar desse festival. Boa tarde. Boa tarde. Com certeza é uma expectativa muito grande. Nós, organizadores, para os participantes, que são cinquenta e seis sanduíches diferentes, sabores diferentes, né? Então, cinquenta e seis motivos para que todo mundo saia de casa, experimente, tenha uma nova experiência. E esse é o propósito do festival. Fazer com que o pessoal vá até o estabelecimento. O pessoal pergunta, onde que é? São em cinquenta e seis locais. Então, acessar o site, acessar o nosso Instagram. Lá tem a relação dos estabelecimentos, tem o horário de funcionamento, tudo certinho, para que você vá, experimente e volte. Qual que é o Insta? Arroba, arroba. Festival Burger Time e o site é www.festivalburgertime.com.br Ô, Loares, a gente está aqui na Comiqueto, que está participando aí desse festival. Boa tarde, como que você chama? Boa tarde, Carol. Carol do Comiqueto e aqui está o sanduíche do Comiqueto. Fala para a gente que sanduíche que é esse. Ó, só um detalhe, para participar do festival tem que ser um sanduíche inédito. Ele é criado especialmente para participar do festival. O que vocês prepararam para esse ano, Carol? Esse aqui é mais conhecido como o nosso Comiqueto. Ele é um sanduíche que o hambúrguer é preparado aqui, sem conservante, totalmente artesanal. A nossa produção é feita aqui mesmo, na T4. E na linha gourmet, nós temos o segredo que é essa cebola caramelizada que dá um toque, um hambúrguer de 180 gramas, que é uma delícia. Quem que é o dono desse aqui, ó? Pode chegar aqui na frente, por favor. Tudo bom, amigo? Seu nome? Rodrigo, da Oficial Burger. O que vocês prepararam para o festival, Rodrigo? Esse ano, nós trouxemos um hambúrguer artesanal, 150 gramas grelhado, cupim defumado desfiado, uma geleia de abacaxi com pimenta, vinagrete e uma maionese de alho no pão francês. Rapaz, eu vou confessar que eu amo abacaxi no sanduíche. Tem gente que não gosta, né? Que põe abacaxi, né? Tem gente que tem resistência. Eu gosto demais. O próximo é esse aqui, ó. Quem que é o responsável? Pode chegar aqui, por favor. Tá mal vivo no Balanço Geral, seu nome? Boa tarde, Sérgio. Sérgio, o que vocês prepararam? O Cazune preparou um hambúrguer, 180 gramas, tá? E primeira vez, né, falando ao vivo. E com queijo prato, um hambúrguer de 180 gramas artesanal e vamos participar desse festival. Beleza! É isso aí, o próximo é esse aqui, ó. Vamos falar desse aqui. Olha o tamanho desse sanduíche, rapaz. É do seu tamanho, sanduíche. Padrão. Hoje eu vim aqui com um kit de abelha, de hambúrguer bovino, 100 gramas de hambúrguer bovino, mais 100 gramas de filé mignon, duas salsichas, bacon, presunto, mussara, purê de batata, abacaxi, batata palha e cebola. E se brincar, toma um creme ainda depois de comer. O creme ainda é tranquilo. Próximo é esse aqui. Quem que é o responsável? É você, vem cá. Do Eldorado Burger. O que vocês prepararam pra esse ano? Ano passado vocês fizeram bonito, hein? É, ano passado a gente ganhou com o Costello e esse ano a gente traz um mix de Brasil, sabor do sertão. É um x-tudo, sabor sertanejo. Hambúrguer feito de carne de sol na manteiga do sertão com sabor goiano. Uma mistura bem bacana. Essa brasilidade, pit dog que é tão nosso, que tá na cultura goianiense. É isso, a gente traz com muito amor, simples feito com amor. Boa sorte. Próximo é esse aqui, ó. Chega aqui, amigo, seu nome. Nilson, do Eldorado Burger. Pode falar, Nilson. É um hambúrguer de 150 gramas com queijo prato, rúcula, tomate cereja, picles de cebola roxa e um molho de maracujá. Tá bonito, molho de maracujá é diferente, hein? Ano passado eu comi um de molho de goiaba. Tem mais três sanduíches. O próximo é esse aqui, ó. Esse é o seu, já falei do seu. O próximo é esse aqui, então, ó. Quem que é o responsável? Vem cá, amigo. Seu nome. André, me gusta. Esse aqui hoje a gente trouxe um hambúrguer de 160 gramas, coberto por queijo cheddar, picles artesanal, cebola roxa, um bacon glaciado e um sour cream. Hum, me gusta, viu? Muito. E esse aqui, gente? Quem que é o responsável? Vem cá, amigo. Rapaz, esse tem muita batatinha, hein? Rapaz, esse tem muito de tudo. Você vê que é um sanduíche pra quem tem muita fome, né? É um hambúrguer bem grande. Ele é feito com um double special blend das nossas carnes selecionadas. Vai com picles, tomate, salada, cheddar, mussarela e abacaxi, claro. Tá tudo grelhado na brasa. Tem hamburgueria que a gente vai e no cardápio tá lindão, o sanduíche tá desse tamanho. Chega na hora, é pequenininho. Esse aqui é grande de verdade. Ó, é notório, é esse daí mesmo, né? Ah, e aliás, eu sou o Flavão do Bioma Parca. Eu não falei de onde é que eu sou, né? Esse aqui é instagramável ao vivo, inclusive, viu? Não é só no Instagram, não. Propaganda enganosa, né? Não é propaganda enganosa. Ô, Loares, eu vou comer esse aqui porque já tá cortadinho. Mas também porque tá bonito demais. Eu ia escolher ele mesmo, viu? Não fica achando que é só porque tá cortado. Bom, então, vamos lá. Vou deixar, então, você... A gente agradece. Ó, vamos lá. É um x-tudo com, como eu falei, hambúrguer de carne de sol na manteiga do sertão. Ele vai salsicha, ele vai queijo e a gente trouxe uma cebola crisp pra dar aquela inovada. E um molho tradicional de qualquer pitidão, qualquer hambúrguer de carne de sol na manteiga. É aquele molho verde que a gente ama ali mais. O melhor do Goiás. Porque é só aqui no Goiás que a gente tem essa iguaria maravilhosa, esse sabor tão nosso. Vai lá, Divino. Vou, com certeza. Lolo, você já almoçou? Você aceita? A gente leva pra você, viu, Loares? Eu prometo. De tanto levar frechada do teu olhar. Peraí, ó, a gente ainda serve, viu? Vamos lá. Opa, peraí. Olha só, gente. Aqui a gente faz ao vivo, viu, Loares? Igual você, meu querido. Não tem dó de molho, não. Não, ele gosta muito. Então vai, a gente dobra. Porque, olha, gente, Pit Dog é isso, é essa memória afetiva, o que a gente constrói. Estamos aqui com todos os nossos colegas, amigos, parceiro. E essa união são 56 casas pra todo goianiense poder conhecer e saborear essa explosão de sabores, essa diversidade tão nossa. Rapaz, fala bem, pode trabalhar na televisão, viu? Me chama pra ser chapeiro lá na sua sanduixeria. Gente, ó, participa, viu? Até o dia 30. Tô tampando a boca aqui porque eu tô comendo. Obrigado, Divino. Então fica aí, procure aí na rede social, você vai ver qual é o Pit Dog participante. Tem dois aí que eu vou te contar, eu vou ter que ir lá, viu? É esse aí do sertão e aquele primeiro lá, é bom? Nossa, olha, é muito bacana. Gente, todos tão maravilhosos, né? Gente, olha isso aí, tô salivando. Deixa eu despedir do Divino, senão eu não vou conseguir apresentar o programa. Gente, então vamos valorizar essa galera dos Pit Dogs, essa galera que faz um sanduíche maravilhoso. As hamburguerias, é até muito bacana, é uma alternativa. Emprega muita gente, gera muito movimento, leva muita gente aí pra sair de casa também. Muito bacana. Parabéns a vocês. Depois eu vou fazer um giro aí pra ver qual é o melhor mesmo. Vou sentir. Eu vi, agora eu vou sentir o sabor de cada um. Aí eu tô salivando, Elias. Vamos lá. Obrigado.